Música Programa Terceira Visão com Berenice Belato No programa anterior a esse, nós tratamos da criança íntima Bom, mas hoje aqui nós vamos falar sobre a criança cristal Crianças índicos Nós já falamos aqui que elas são questionadoras, sensíveis, pacificadoras E a criança cristal Eu diria que tanto a índico como a cristal São crianças amorosas Que sempre estão assim conectadas com a paz E essas crianças chegaram ao nosso planeta Distribuindo muito equilíbrio e amor Ambas representam desafios para nós adultos Professores, mestres e pais Educadores estão estudando cada caso para poder direcioná-las Respeitando a sua vibração e o ritmo rápido de cada uma delas As crianças índicos já são portadoras da cor Da sua aura Que é a cor índico Como eu disse Que é a correspondência da cor do chakra frontal Que é a terceira visão E da nota musical lá Shark criança cristal está relacionada à cor violeta Que é do shark da coroa E sua vibração está relacionada à nota musical si Que é hoje considerada a cor da transmutação Cor da nova era Muitos já dizem que essas crianças Têm aura transparente E cristal Na verdade Tanto as crianças índico como as cristais São verdadeiras A luz delas é intensa E direcionada para a pacificação Sabem muito bem Como dirigí-las nessa frequência Precisamos dar sempre motivação E essas crianças aceleram ainda mais o seu ritmo Que é o ritmo da ação Elas encharcam longe Visão totalmente ampliada Fazendo sintonia com o segundo sol Muitos professores afirmam Que a índico é a criança imperativa E a cristal é a autista A pergunta é Como reconhecê-las? A nossa produção Fiz uma matéria com um especialista Que vai nos esclarecer A criança índico e sua imperatividade E a criança cristal como autista Vamos para as entrevistas E depois para um rápido intervalo E depois voltaremos com o programa Terceira Visão Sempre conectado com você Os índigos São muito confundidos com imperativos Por que razão existe essa confusão? Porque o índigo Ele não é uma criança hiperativa Ele é superativo Vamos entender essa diferença O índigo é alguém que aprende muito rápido São crianças muito perceptivas São crianças que Têm uma capacidade de retenção de informação Muito rápida, muito forte E são muito ágeis E são realmente muito curiosos Muito inquietos Eles querem conhecer Querem saber Querem falar Querem conversar E dentro da sala de aula Tem que ficar quieto Não pode conversar Não pode virar para o lado O índigo Se ele tem muita dificuldade De se adequar Essa coisa é muito parada Mas como é que eu posso saber Se o índigo é hiperativo ou não? A primeira coisa que tem que se observar É a questão do rendimento escolar O hiperativo tem uma dificuldade muito grande De conseguir sucesso nas notas No rendimento escolar Não porque ele não saiba Não é isso O hiperativo também consegue aprender E também consegue saber o que ele tem que fazer Só que a ansiedade dele é muito grande Então ele não consegue ler a pergunta até o fim da resposta Então o que acaba acontecendo É que o rendimento dele é cada vez menor E a ansiedade dele também é muito grande Faz com que ele fique muito inquieto Agora o índigo Sendo superativo Ele também não para Mas ele presta atenção em tudo o que está sendo dito Mesmo que ele não esteja olhando para o professor Ou mesmo que ele não esteja ali prestando atenção Às vezes o que ocorre Quando nós conversamos com professores E eles conseguem detectar quem são os índigos da sala Eles acabam dizendo que realmente A criança parece que está pensando em outra coisa Porém, quando questionada sobre o que estava sendo dito Ele reproduz exatamente o que o professor estava dizendo Porque o índigo tem as anteninhas dele ligadas em tudo Eles são capazes de perceber várias coisas acontecendo ao mesmo tempo E coisa que para o hiperativo já é mais difícil Então, quando a criança vem com queixa de hiperatividade A primeira coisa que a gente observa é Como é que essa criança é numa conversa? O hiperativo dificilmente consegue manter uma conversa Numa linha de pensamento que tem começo, meio e fim O índigo não faz isso O índigo conversa direitinho Estabelece contato Tem sentido o que ele está falando E o hiperativo tem essa dificuldade Então, como é que essa criança, às vezes, é diagnosticada Entre aspas, pelas pessoas Na escola, principalmente Viu que a criança é muito agitada? Ah, é hiperativo Aí o hiperativo vai para o psiquiatra para tomar ritalina E vai para o psicólogo para fazer terapia Só que a ritalina acaba com ele Simplesmente deixa o índigo como se ele fosse um zumbi Ele começa a ter aquela coisa de marasmo A gente já teve contato com muitas mães Que tiveram seus filhos tomando ritalina E foi assim, horrível Tiveram que suspender o uso desse medicamento Porque ele começa a ser usado assim com muita frequência E de repente fazendo mal para o índigo Então, há que se observar essas características Dos seminários que nós fizemos sobre esse assunto Já fizemos 13 Em várias localidades de São Paulo Temos lá, fazendo parte da nossa equipe Uma neurologista Que faz parte da Faculdade Paulista de Medicina Fazendo parte de um grupo Que só estuda hiperatividade E foi interessante o exemplo que ela trouxe Porque ela estudando essa parte de índigos Junto com a gente Ela começou a observar Sobre essa questão do hiperativo mesmo E num caso que ela atendeu Um exemplo que ela nos trouxe Foi de um garoto Que foi para o grupo com queixa de hiperatividade E ela notou que em todas as matérias Ele tinha um rendimento bem abaixo da média Mas em matemática ele era 10 E aquilo chamou a atenção dela Porque o hiperativo Ele não consegue rendimento ok Em todas as matérias E por que que ele tinha em matemática? Então, conversando com ele Ele disse a ela o seguinte Que a professora de matemática Era muito criativa E ela fazia a aula Ficar muito gostosa E ele adorava a aula dela Então, ele ia muito bem na aula de matemática Aí a doutora Chamando a mãe Disse a ela que então ela levasse o filho dela Para uma outra escola Que se adequasse melhor com ele Porque às vezes é necessário fazer isso Que ele não era hiperativo Então, assim como ele Quantas crianças aí hoje Não estão sendo diagnosticadas como hiperativo? Por conta disso Porque são pessoas Que têm um potencial mais acelerado O nosso tempo já está acelerado O deles é um pouquinho mais Porque eles querem fazer tudo muito rápido E não têm muita paciência para esperar É por isso que muitas vezes na terapia A gente precisa orientá-los nesse sentido E os cristais São seres Mais evoluídos do que os índigos Então, para os estudiosos dessa matéria Os índigos são os semeadores São os desbravadores Eles é que vêm trazendo primeiro as mudanças Porque, segundo os estudiosos Nós estamos passando por uma fase de transição E o ser humano também está sofrendo uma melhora Nas suas capacidades de DNA Nas suas capacidades energéticas Então, os índigos vêm para trazer transformações E os cristais vêm para fazer com que essas transformações Realmente se solidifiquem Porém, com naturezas espirituais diferenciadas Então, eles são mais introjetivos São mais internalizados São mais comedidos Aí, o que já acham que eles são? Autistas Quer dizer Toda mudança O ser humano tem dificuldade De entender como um processo natural Então, muitas vezes Esses espíritos, esses seres Eles não conseguem Já se colocar de uma forma tão natural Rapidamente Até por conta do próprio meio Conseguir aceitá-los na natureza que tem Então, eles são mais recatados Eles podem ficar um pouco mais dentro de um mundo deles? Pode Mas isso não significa que sejam autistas Ou esquizofrênicos Ou que tenham alguma patologia Porque índigo Não é doente E cristal também não Então, é bom que se observe mesmo Que se converse com eles Que se procure chegar No âmago do que eles têm para fazer aqui Porque senão Nós vamos incorrer no erro De classificá-los De uma forma errônea O que é 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 o que Obrigado.